Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Paiva e hoje gostaria de conversar com vocês sobre a participação de Luiz Inácio Lula da Silva no Jornal Nacional de semana passada e no debate da banho que aconteceu ontem à noite. Vamos lá, direto às observações. Primeiro ponto, William Bonner. Lula, você não deve nada à justiça. Você não deve nada à justiça. Será que isso é verdade? É claro que isso é mentira. Meus queridos esquerdistas, aprendam uma coisa. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. O que aconteceu foi que depois de seis anos de Lava Jato, o STF, por uma manobra, mudou a competência do processo. Então, tudo que foi julgado em Curitiba mudou de competência. Então, o processo começou do zero de novo. É isso que aconteceu. Vale lembrar que o Lula foi condenado a 12 anos por 33 magistrados nas três instâncias. São 3 mil evidências e delações premiadas. Então, o Lula não foi inocentado. Mudou a competência. Ok? Primeiro ponto. Fique sabendo disso aí. Segundo ponto. Lula disse que a Lava Jato destruiu empresas e fez aumentar o desemprego. Tem certeza? De qual fonte ele tirou isso? Qual o estudo científico, histórico que ele tirou essa informação? Não existe. Outro ponto. Ao invés dele fazer uma autocrítica do governo petista, ao invés dele falar contra a corrupção, ele meio que passa pano para a corrupção e joga toda a culpa na operação de combate à corrupção. Olha a inversão de valores. É o poste mijando no cachorro. Ele não fala da corrupção. Ele fala mal da Lava Jato, que combateu a corrupção. Então, não faz sentido. Observação. Está tendo um barulho aqui em cima. Um barulho. Parra, 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 parra. O meu vizinho está fazendo obra. Começou hoje a fazer obra na casa dele. Se eu for esperar ele parar de fazer obra para eu fazer um vídeo, eu não vou fazer vídeo. Vai demorar 15, 20 dias. Entendeu? Então, perdão pelo barulho, mas vai ser assim mesmo. Ok? Então, o que acontece? Ao invés de ele fazer uma autocrítica do governo petista nesses 14 anos, ele joga a culpa na Lava Jato. Tipo, maluco, cínico, cínico. Ok? Observação, como muito bem lembrou o Arthur Duval do MBL. Cara, o Mensalão foi tão bem arquitetado que tinha um departamento da Odebrecht que servia só para contabilizar as contas dos desvios, das propinas. Tinha um setor só para essa contabilidade. Era tudo muito bem organizado. E está tudo nas 3 mil evidências, provas de relação premiadas, condenado. Condenado. Ok? E pior. E pior. E pior. Né? Gente letrada, gente inteligente, gente que estudou. Povo que acha, que acredita realmente que a Lava Jato foi feita só para perseguir o senhor Lula. O senhor Lula. A operação prendeu mais de 150 pessoas. Põe no Google aí o que você vai achar, no Wikipedia. Wikipedia é uma fonte muito boboca, mas pelo menos essa parte é verdadeira. Tem lá o nome de todo mundo que foi preso na Lava Jato. Mais de 150 pessoas presas na Lava Jato. E tem gente que acha que tudo isso foi feito só para perseguir o Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ok? Terceiro ponto. Pegou o Brasil faria em 2003. Não. Não é fake. É fake. É fake. Não pegou falido. Falido é um termo muito forte para falar que ele pegou o Brasil. Não foi. É mentira. Ele pegou alguns louros do FHC. Ok? Outro ponto. Defendeu. Esse ponto é importante. Ele no Jornal Nacional, ele defendeu o Michel Temer. O vampirão. O golpista. Ele defendeu. Ele falou que quando ele era presidente, o Michel Temer era presidente da Câmara. E que o Michel Temer ajudou muito o PT durante o governo. Ele defendeu o Michel Temer. Então, meu filho, deve ser muito difícil ser gado petista, né? Porque em uma semana, em uma semana só, em menos de uma semana, o Lula defendeu o Alckmin, defendeu o Michel Temer, ok? E pior, disse que não tem democracia na China e nem em Cuba. O que ele falou? Ele falou que o importante na democracia é ter polarização. Tem que ter essa polarização para ter política. O que não acontece na China e em Cuba. Então, deve ter sido muito difícil ser um gado petista nessa última semana, ok? E ele afirmou o seguinte. Ele falou que por isso que o PT e o PSDB nos bastidores são amigos íntimos. Hashtag love. Ok? Quinto ponto. MST Paz e Amor produzindo arroz orgânico. Abre aspas. O MST está fazendo um favor em invadir as propriedades. Para assim o proprietário poder receber a indenização do governo. Pelo amor de Deus. Cara, realmente, realmente, o dono da fazenda fica muito feliz ao ver pessoas vagabundas invadindo suas terras. Né, Lula? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sexto ponto. PGR. Vai ser da lista tríplice ou ele vai escolher aleatoriamente? Ele vai respeitar a lista tríplice ou ele vai escolher aleatoriamente? O que ele falou? Surpresa! Não vou falar. Eu não vou prometer nada. Ele falou que não vai prometer nada a ninguém. Ele vai deixar primeiro. Ele tem que ganhar a eleição. Depois ele vê o que vai acontecer. Então, vai ser um Kinder Ovo. Vai ser surpresinha. Ok? Sete. Agora, isso foi o Jornal Nacional. Ok? Agora, no debate da Band, eu separei dois pontos. Né? Eu não sei quem foi que disse, levantou o questionamento sobre o ministério, né? dos candidatos se comprometerem a ter quantidade de ministérios para mulheres e homens e negros, blá, blá, blá. O que você espera do Lula falando isso? Sim, ele vai separar quantidade para mulheres, quantidade para negros, etc, etc. Chora, militante. Chora, militante. O que ele falou? Eu não tenho que indicar mulher, negro. Não tenho que indicar nada. Eu tenho que indicar quem tem capacidade. Lula 2022. É, meus queridos. Deve ser muito difícil, novamente, ser gado petista nesta semana, né? E para completar no debate da Band de ontem, né? O que ele disse? Ele confessou que Dilma Rousseff pedalou fiscalmente. O que ele falou? Abre aspas. Derrubaram uma presidenta por fazer uma pedalada e não derrubam por fazer uma motossiata. Lula 2022. Então, meu filho, meus queridos, eu fico imaginando como é que está a cabeça dos petistas, dos esquerdistas nessa última semana. Porque, ó, Lula, Lula, China e Cuba não são democracias para se ter orgulho, ok? Defendeu Michel Temer, defendeu Alckmin. Não se comprometeu a colocar mulheres e negros nos ministérios, né? Aliás, ele tem razão. Tem que ser por capacidade técnica. Tem que ser por capacidade técnica, né? E a pedalada fiscal deve ser muito triste ser gado petista. Deve ter sido muito triste ser gado petista nesses últimos dias, ok? E isso, né? Porque a esquerda acha que ele está bombando. A esquerda acha que ele está, assim, revolucionando o debate. E não, cara. Só quem está crescendo, infelizmente, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Ah, Rafael, faz um vídeo reagindo ao Bolsonaro no Jornal Nacional e na Band. Cara, não precisa. Tudo o que ele falou, você pega e inverte. Porque o Bolsonaro, o que aconteceu com o Bolsonaro? Eu já cansei de falar isso. O Bolsonaro, ele foi aquele político anti-PT, anti-corrupção, lava-jatista. Então, ele ganhou por quê? Porque nós pensávamos que ele ia revolucionar o modo de fazer política contra o sentão, contra a corrupção, contra colocando ministérios com pessoas corretas, com capacidade técnica. E deu no que deu. Ele traiu todas as pautas. Mas, apesar disso, o Bolsonaro se tornou um líder da direita conservadora, 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 contra a Lula. E uma coisa que eu tenho observado é isso, né? Uma coisa que eu tenho observado é o seguinte. Os lulistas passam pano para as merdas do governo PT com as merdas do governo Bolsonaro. E os bolsonaristas passam pano, relativizam as merdas do governo Bolsonaro com as merdas do PT. Gente, pelo amor de Deus, não faz sentido algum. Um falando da merda do outro, cara, não faz sentido algum, né? Ai, pelo amor de Deus. Tem quanto tempo? Dez minutos já? O Ciro Gomes, rapidinho. O Ciro Gomes falou algumas coisinhas aqui. Ele falou de democracia, polarização, ele falou de renda mínima de mil reais por mês. Coisas utópicas que não vai levar a frente, não vai, mentira. Taxar grandes fortunas. Cara, onde que isso deu certo? Nenhum lugar do mundo isso deu certo. Não vai dar certo aqui no Brasil. Ele falou sobre a falta de aliança com outros partidos. E ele falou que ele vai sanar essa falta de aliança fazendo plebiscitos. Não vai passar, não vai passar. Cara, uma coisa que a gente tem que ter noção é a seguinte. Qualquer pessoa que vença as eleições do presidente, esse presidente tem que negociar com o Congresso. Não é corrupção, é negociar, conversar com o Congresso. E foi isso, essa é uma das pautas que muitas pessoas se decepcionaram com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro falou que não ia conversar com o Congresso. Ele falou que ia governar sozinho e nós acreditamos. Só que é impossível fazer isso, ok? E o Ciro Gomes falou que também é contra a reeleição, ok? Em relação ao debate da Band, eu resumi aqui em algumas frases. Lula, vai ter investigação no meu governo. Bolsonaro, eu sempre quis o auxílio de 600 reais. Mentira. Ciro, vou taxar as grandes fortunas. Soraya, professores serão isentos de imposto de renda. Vou tirar três impostos e fazer um imposto único. Não vai, não vai, não vai não, não vai não. Simone. A Simone deve ser naquela fase de mulher, né? Sou mulher e mulher vota em mulher. Resumindo, só tem merda para a gente tentar votar no menos pior. Esse é o problema do brasileiro. Votar sempre, tentar sempre achar o menos pior, ok? Bem, esse foi o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Comenta o que você achou do debate. Comenta o que você achou do Jornal Nacional, ok? Mais uma vez, desculpe pelo barulho, ok? Mas faz parte. E é isso. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus puder fazer mais um vídeo. Tchau. 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 Tchau.